Pessoal, tudo bem? Vamos continuar com o nosso vídeo aqui da pintura do Eren do Team Jack Nocciogen ou Ataque do Titã, tanto faz como cada um chama aqui. Galera, só para vocês acompanharem aqui, seguinte, deixa eu ver se está pegando bem aqui, tá? Aqui está na base primer e aí eu apliquei um pouco mais de dry brush de preto, tá? Então ele ficou bem, você ainda enxerga o fundo dele ainda, mas por que eu quis fazer isso? Porque agora eu vou entrar com uma próxima cor. No vídeo anterior eu tinha falado, que eu tinha dito, né? Opa, uma cor de português aqui. Eu tinha dito que eu ia entrar com o tom de pele e depois com o amarelo ocre. Galera, eu vou inverter. Eu vou primeiro entrar com o amarelo ocre e aí depois eu vou fazer o tom de pele. Só que aí qual que vai ser o macete? O tom de pele eu vou entrar em uma quantidade bem mais diluída, tá galera? Então a ideia é manter o fundo da tinta, não é cobrir a peça, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou fazer o mesmo processo aqui, tá? Vou começar de braço para cima aqui também, ó. Peraí galera, deixa eu só tirar um pouco mais aqui, ó. E aí aqui eu vou fazer o mesmo processo aqui também, tá galera? Ele é uma peça bem grande para pintar, né? Então todas as peças grandes elas demandam um pouco mais de tempo, tá galera? Então aqui assim, vou tentar fazer... Não quero pintar ele inteiro desse amarelo ocre, não, tá? Eu quero só fazer um... Uma coloração um pouco mais leve por cima do preto e aí depois a gente vai vim com... Depois a gente vai vim com o tom de pele. O tom de pele ele vai ter que ser um tom bem diluído, porque eu quero dar cor de pele nele, mas eu não quero... Mas eu não quero fazer com que ele tenha a cor completa de pele, tá galera? Eu quero criar um pouco de um... De alguns efeitos aqui nele, então. Então aqui eu vou fazer mais ou menos o mesmo sistema com o preto também, tá? É... Vou fazer bastante, dar uma caprichadinha em alguns pontos aqui, ó. Que eu quero que ele... Que eu quero que ele fica bem... Bem... Bem ressaltado. Alguns detalhes dele aqui, tá? E assim, ele vai ficar com uma pintura completamente manchada, galera. Então... É exatamente isso que eu quero que ele aconteça, tá? E depois eu vou vim com... Eu vou vim depois com... Com um tom de pele bem diluidinho e aí a gente vai passar. A ideia é não cobrir mesmo a pintura, tá? Eu quero manter a cor de baixo, galera. Provavelmente o tom de pele eu vou aplicar um só, tá? Uma camada só, gente. Não vou nem entrar muito em duas... Em duas camadas não, viu? E aí, se der jogo, eu vou fazer o wash. Se não, se eu ver que vai ficar... Que não vai ficar legal, aí eu não faço o wash não, tá, galera? Eu vou... Vou esperar primeiro terminar a peça aqui pra ver como é que ela vai... E aí, como é que ela vai ficar... Então... Tô fazendo aqui, ó... Primeiro um pré-teste aqui pra gente ver como é que... Como é que ele vai ficar... E aí depois a gente entra com... Com outras pinturas também. Cara, fazer tom de pele, galera, é um trampo, bicho. Você fica vendo o vídeo do Átila lá, cara, lá do... Pintando miniaturas, ele faz tão facinho. Fala, porra... Cara, é... É um bagulho meio punk, viu, galera? Tá vendo que legal que eu fiz aqui, ó? Então você olha aqui, ó... Você vê que o preto não... Eu não tô cobrindo ele inteiro, né? E claro, a gente sabe que a cor do... A cor do Eren não é... Não é essa cor, tá, galera? Então isso ali, isso eu sei, tá? Pode ficar... Pode ficar tranquilo. Eu sei que ele tem uma cor um pouco mais... Um pouco mais clara, né? E só lembrando aqui que eu estou usando o pincel de dry brush mesmo, tá, galera? Esse aqui é aquele pincelzinho cansadinho que a gente tem aqui, tá? O bacana é que ele seca bem rápido, né? Só que pra fazer a outra tinta, como eu vou... Eu vou usar ela um pouco mais úmida... Então eu vou... Eu vou dar uma segurada um pouco nela... Ô, cara, eu tô tentando não sujar a mão... Eu vou dar uma segurada um pouquinho nela... Até ela... Até ela secar bem aqui, galera... E é claro que depois, pra finalizar com chave de ouro, aí a gente vai entrar com dry brush vermelho... Mas isso vai ser a última etapa, tá, galera? E vamos lá... E vamos lá... Essa peça aqui foi o que eu falei pra vocês no outro vídeo, galera... Ela é uma peça muito... Muito gostosa de se pintar... Porque ela não tem muito detalhe... Salvo a boca... E o cabelo ali que eu vou... Que eu preciso fazer os detalhes nele... O resto, galera... Sem... Sem... Não tem mais muito o que fazer, não... É uma pintura bem... É uma pintura bem simples de se fazer, cara... Já o titã blindado eu vou sofrer um pouco, tá, galera? Esse eu sei que vai dar um pouquinho mais de trabalho... Tô pegando um pouquinho de tinta aqui, ó... Aqui pra quem tá... Vendo agora o vídeo aí... Esse aqui é o amarelo ocre, tá? Praticamente uma mostarda, né? Mas eu não posso falar que é uma mostarda... É amarelo ocre... Pera aí, galera... Só... Fazer aqui, ó... Ele só é uma peça um pouco trabalhosa pra pintar... Por conta do tamanho dele, galera... Ele é bem... E até pra invernizar ela não vai ser uma peça... Que vai me dar muito trabalho também, não... Porque... Ele tem um... Sistema aqui de verniz bem tranquilinho... Pra poder passar o verniz na peça... Pra poder passar o verniz na peça... Porque eu quero que ele fique cheio de imperfeições, tá? Se tem alguma outra técnica pra pintar... Provavelmente deve ter sim, tá, gente? Mas eu tô tentando... Desenvolver uma minha aqui... Pra ver se vai dar certo, tá? Então tá aqui, ó... Tá vendo como é que já ficou diferente a coloração dele, galera? Ó... Opa... Desfocou a imagem, né? Desfocou... Ó... Desfocou de novo? Desfocou... Tá vendo como é que já ficou? Depois a gente vai entrar com o tom de pele, tá? Então o tom de pele é uma... Vai ser um pouquinho mais trabalhoso até a gente chegar nele aqui... Mas vamos lá... Vamos... Vamos fazer aqui atrás no pescoço aqui, ó... O cabelo vai pegar... Não tem problema, tá, galera? Só tenta não sujar muito, tá? E provavelmente acho que eu vou fazer o wash mesmo, viu, gente? Não vai ter... Não vai ter jeito não... Não vou escapar do wash não, viu? O wash é um dry brush de preto, galera... Mas aí a gente vê depois, olha aqui... Eu não sei se o ângulo onde tá... Onde eu coloquei a... O celular pra gravar... Se ele tá sendo melhor ou pior aí do que o comum... Depois eu vou ver na hora que eu for editar o vídeo... E aí se eu ver que fica legal... Eu até posso trabalhar nesse ângulo aqui, tá, galera? Mas a ideia, gente... É que fique exatamente assim, ó... Cheio de imperfeições mesmo na pintura, tá? Aqui é o primeiro passo que eu quero que aconteça... Aqui é o primeiro passo que eu quero que aconteça... O tom de pele dele... O tom de pele, galera... Eu tô pensando em usar o outro pincel mesmo, tá? O pincel... O bonzinho pra pintura mesmo que eu uso... Que eu costumo usar ele aqui, tá? Pra quem assiste o desenho... Sabe que quando ele se transforma em... Em gigante... A pele, ela rasga... Ela fica vermelha... Ela fica muito machucada, cara... Que é... Eles têm um... Um crescimento absurdo, né? Um personagem que eu fiz... Que eu usei bastante essa... Uma técnica bem parecida... Foi com o Nemesis do Resident Evil, galera... Não chegou tanto nesse ponto... O Nemesis foi um outro sistema diferente... Mas eu usei bastante esse amarelo ocre aqui... Mas o Nemesis eu fiz com... Com preto, vermelho, branco... Ele teve um... Algumas coisinhas a mais que eu fiz nele... Porque ele tá com uma pele necrosada, né? E no caso do Eren... O Eren não tem a pele necrosada, tá, galera? Então não tem... Não tem nexo eu fazer... Ele com... Uma pele necrosada, né? Meio... Sem sentido, né? Só um minuto... Se eu levar aqui agora... Não vai dar pra atender, não... É que eu vou falar pra vocês... Que eu tô muito tentado... Encher essa peça debaixo d'água... E deixar escorrendo... Pra ver o que que dá, viu, galera? Mas ainda... Ainda não é a hora... Tá... Acabou de dar uma estrala ali na impressora, cara... Eu tenho medo quando faz estrala... Fico de costa pra ela, gente... Normalmente quando dá estrala... É peça que tá... Peça que tá descolando, cara... E só pra quem sabe, cara... Pra quem... Pra quem tem esses problemas com peça descolando... Galera, isso dá uma tristeza, gente... Tá bem pronto, já, gente... Tá acabando até a tinta que eu coloquei aqui no pote também... Por fim, acabei acertando a mão certinho... Na... Na quantidade... Por enquanto não descolou, não, né? Tô fazendo... Tô fazendo... Chewbacca... Com o camarada aqui que pediu... Esse é um... Irmãozão da... Da época da... Da época da escola, galera... Da faculdade... Dizem que a amizade de faculdade não dura... Tá bom... A dos outros... Porque a minha tá até hoje firme e forte, cara... Bom, galera... Deixa eu só... Caprichar agora aqui no... No rosto dele aqui... Cara, eu já tenho... Muito tempo que eu me formei... Vou ter que colocar mais um pouquinho de tinta, gente... Já tem muito tempo que eu me formei... Até hoje minhas amizades de faculdade duram... Não todas... Mas eu tenho... Uns poucos... Porque esses daí duram... E duram muito, galera... E o mais engraçado, né, cara... Exatamente... Os amigos que não... Que não chamavam pra ir pro bar, né? Porque os que chamam pra ir pra bar aqui... Quer que se dane a tua... A tua... A tua escola... Não tá nem aí, né? Tuas notas, etc e tal, né? Agora os caras que ficam lá... Que dá junto, não... Que a gente nunca tem ido pro bar, não... Já fomos assim, galera... Falar que você faz faculdade... E você não vai pro bar, pô... Mas é a galera que tem foco, né? É a galera que não quer... Que sabe quanto custa, cara... Pagar uma faculdade... Que não é o pai que paga, não, meu... Pô... Falar pra vocês na época que eu fiz... Era caro, galera... Caro... Eu penso até em fazer outra... Mas hoje a faculdade tá muito... Da hora pra fazer... Porque ela tá bem mais em conta, né? Então... Pra quem tá ouvindo o vídeo aí, cara... E tá na idade de faculdade... Molecada... Faça, cara... Faça... Faça porque depois não reclama da vida, cara... Não tem aquele mimimi de... Ai, fulano deu sorte... Ciclano deu sorte... Deu sorte não, galera... Tudo é estudo... Se não tiver estudo... Você não tem porcaria nenhuma na tua vida, cara... Bom, galera... Tá aqui, ó... Então fechou... Isso aqui é lixo... Dá pro lixo... Papelzinho aqui... E a gente vai lavar já o potinho aqui... Porque daqui a pouco eu vou usar ele de novo... Então tá aqui, ó... Só pra vocês acompanharem... Olha como é que ele já ficou... Tá vendo? Agora... Daqui pra frente... Eu vou entrar com a cor de pele mesmo... Vou entrar com uma cor de pele diluída, tá? A gente vai usar... Essa pele aqui da Acrilex, ó... É a cor pele mesmo deles, tá? É o tubo 929... Caso vocês precisarem da... Da medida da cor, tá? Ela é meio que um rosa, né, cara? E aí a gente vai entrar com essa cor... Se eu precisar... Eu faço um dry brush de preto depois... Pra gente ver como é que fica, tá? Dependendo da diluição que tiver no rosa aqui no... Na cor de pele aqui... Eu não vou precisar... Mas enfim... A gente vai dar uma olhada... Galera... Vou encerrar esse vídeo por aqui... Espero que vocês estejam gostando... Qualquer coisa... Deixa um like... Deixa um favorito no vídeo aí, cara... Valeu, cara... E aí... O que é isso?